Uma região aqui do sul é historicamente conhecida pelas suas plantações de alho. Com o tempo, o número de produtores que cultivam a planta foi diminuindo. Nossa equipe foi conhecer um dos produtores que resistiu e continua apostando na cultura. No interior da cidade de Rio Grande, às margens da Lagoa dos Patos, há mais de 20 anos, uma pequena propriedade é tocada pelo seu Antônio e pelo seu Obino, pai e filho. A região da Quitéria, como é conhecida, tem uma história antiga com alho. Inclusive, o próprio nome veio da cultura. Rio Grande foi bem tradicional, produtor de alho, principalmente o alho Quitéria, que é o nome que dá para essa localidade aqui, que é denominada de Quitéria, basicamente em função do alho. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de alho do país, com uma produção média anual de quase 20 mil toneladas, que correspondem a 16% da produção nacional. Na propriedade, cerca de 4 hectares são dedicados ao alho. Mas por lá, não se cultiva apenas isso. A ideia é ter um local bem diversificado. Se plantam algumas coisas de hortes, né? Couve, repulho, beterraba, planta de tudo um pouco. É que a gente tem que plantar mais que uma cultura, né? Se for cebola, chega um ano que a cebola não dá mesmo que a gente tenha botado cebola fora. Cebola que, enfim, não tem venda e acaba empodrecendo a gente botar ela na terra. A vantagem que o alho tem é que está tendo comércio. O alho plantado por aqui é o alho macho. Mas a tarefa não é fácil. Na plantação apareceram nematóides, vermes que atacam as plantas e dificultam a absorção de água e nutrientes do solo. A solução para o problema veio através da clínica fitossanitária da Embrapa e Emater. No caso, a gente recebeu essa amostra de alho. E o procedimento é logo fazer a análise e tentar identificar. Essa identificação passa pelo acompanhamento do pesquisador da área para chegar num diagnóstico preciso que depois é encaminhado para o escritório, para o técnico extensionista fazer o acompanhamento. Os sintomas começaram por manchas e reboleiras com as folhas do alho amarelas, né? Em algumas já querendo secar, né? E posteriormente o bubo não estava bem formado ainda, mas não muito desenvolvido e com aspecto aquoso. Sem aquela firmeza que é comum no alho. Aqui temos uns exemplos, né? No estágio avançado da doença, né? Onde o nematóide foi causando essa desagregação do tecido e consequentemente, né? Houve invasão de bactérias e fundos associados ao apodrecimento. Que estão, então, altamente relacionados com esse odor fétido na lavoura, né? Em estágio avançado do problema, né? Quando a infestação está alta na lavoura. Enquanto fazíamos a matéria, o pessoal não parava de colher o alho. À primeira vista, a produção parece boa, mas a propriedade vai sofrer prejuízos. Se tivesse aparecido esses problemas aí, podia ter sido bem melhor, mais. Uns 15, 20% ele vai dar uma quebra. A expectativa esse ano aí é de botar umas 20 toneladas de alho. E para garantir a continuidade da produção, é preciso resolver o problema. A primeira coisa a ser tomada por um produtor de alho é adquirir uma semente livre de nematóides e plantá-la em uma região onde não existe infestação. Um segundo momento seria evitar utilizar, então, a semente de origem desconhecida. Com relação à resistência genética, não existem muitos materiais, mas quitéria e alho macho, né? Que existe na região, são altamente suscetíveis, né? Então, não dá para você usar em um lugar onde ocorre problema. Através da ação da Embrapa e Emater, o produtor foi instruído a fazer o manejo do solo. O produtor está sendo orientado com algumas práticas, né? Uma delas é a questão do cultivo de alguma gramínea por um bom tempo para que essa população não aumente e com os anos vá decrescendo, né? Estratégias de manejo, né? Baseadas em rotação de culturas, elas ajudam a reduzir a infestação. No entanto, né? É mais a longo prazo a obtenção dos resultados, né? Então, a principal medida de manejo é o uso dessas sementes sadias sem o nematóide. Porque uma vez que o nematóide entrou na área, é muito difícil de erradicar porque ele pode sobreviver, né? Se alimentando de fungos ou em estado de dormência por muito tempo. Nós esperemos que deixe algum resultado, que é para poder seguir, né? Para poder seguir a cultura do alho e senão vamos ser obrigados a parar com ele, né? Mas eu acho que não, acho que trocando o solo e fazendo tratamento na semente, eu acho que dá para seguir, para ver. Tchau, tchau.